E o fim de semana de altas temperaturas registrou quatro afogamentos em Curitiba e região metropolitana. De acordo com o balanço oficial, 30 pessoas morreram de forma violenta das 18 horas de sexta-feira até as 6 horas da manhã de hoje. Desse total, 11 foram assassinadas, 8 perderam a vida no trânsito, 4 morreram afogadas, 3 de queda e 4 ficaram na dependência de exames complementares. E duas irmãs morreram afogadas em Campo Magro. Érica Fernandes dos Santos Borges, de 15 anos, e Elisane Cristina dos Santos, de 18, eram irmãs e morreram afogadas na Lagoa da Pedreira, que fica entre Curitiba e Campo Magro. Elas estavam passando a tarde com alguns parentes quando entraram na água, mas nenhuma das duas sabia nadar. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e retirou os corpos da lagoa para que fossem encaminhados para o Instituto Médico Legal. Outra morte por afogamento aconteceu em São José dos Pinhais. Valdemir José Santos não conseguiu chegar até a margem de um lago e morreu afogado. Na tarde de ontem, um adolescente de 15 anos nadava em um tanque ao lado do Clube San Remo, quando também se afogou no município de Piracuara. O garoto identificado apenas como David morava no Jardim Bela Vista. E assista ainda hoje, aqui no Jornal Regional, uma matéria especial com o corpo de bombeiros falando sobre os perigos de nadar em rios e cavas. E o desembargador Paulo Roberto Vasconcelos foi eleito nesta segunda-feira presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele venceu a disputa em segundo turno contra o desembargador Jorge Massadi, por 68 votos a 45. Vasconcelos assumirá para o Bienio 2015-2016, o posto hoje ocupado por Guilherme Luiz Gomes. Veja, daqui a pouco, a Assembleia Legislativa do Paraná aprova projeto que aumenta para 10% o desconto do IPVA.